Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem quer eu aqui de paraquedas, eu me chamo Jani Vitoriana e o vídeo de hoje é como é o curso normal, ou seja, o antigo formação de professores. Mas antes, já deixe o seu gostei, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Bom gente, eu me formei no ano passado, em 2019, e o curso normal é um curso profissionalizante integrado ao seu ensino médio regular. É como se fosse o ensino médio comum, ou como se dizem por aí o FG, né, que é a formação geral. Quando você termina o curso, você está habilitado a dar aula do primeiro ao quinto ano, mas lembrando, é do ensino fundamental 1. No primeiro ano, também tem as matérias comuns, né, que é português, matemática, biologia, história, sociologia, filosofia e tal, mas também tem as matérias que são próprias do curso, que são elas. Arte, né, que fala sobre a história dela e a influência com o nosso dia a dia. A segunda é integração das mídias e novas tecnologias, que fala sobre a influência dela com o mundo em que a gente vive, PPIP, que é a sigla da matéria Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa. Nessa matéria, você aprende a estrutura do curso e é com ela que você vai pegar todo o seu conhecimento teórico e vai colocar em prática. Só que no primeiro ano, não tem aula prática. É só a teoria, já para o segundo e terceiro ano, que realmente vai começar os seus estágios em outras escolas. A quarta matéria é brinquedoteca. É nessa matéria que você aprende a confeccionar os seus materiais, os seus portfólios, brinquedos e tal, e como que você vai trabalhar aquilo com a criança em sala. A quinta matéria é CDP Infantil, que significa Conhecimento Didático Pedagógico em Educação e Infantil. Nessa matéria, você vai trabalhar a prática docente, o perfil do professor, as tendências, Paulo Freire, os PCNs e muito mais conteúdos que se eu fosse falar aqui todos para vocês, eu ia virar um dia de vídeo. Essas são as matérias só do primeiro ano, né? Se vocês quiserem um vídeo do segundo e do terceiro ano, eu trago um vídeo para vocês, a continuação, a parte 2 e a parte 3, no caso, para o vídeo não ficar muito prolongado. As matérias são matérias muito tranquilas, é muito fácil de você aprender, não é uma matéria complicada, é muito bom, principalmente para quem curte teatro, dança, mexer com trabalho, mexer com criança e tal. São matérias muito tranquilas, mas o que pesa mais é muito trabalho. A carga horária, que é muito grande, eu estudava de 7 horas da manhã até 3h50 da tarde, ou seja, era muito puxado. Tinha dia que eu tinha que ficar lá até depois do horário, até 6, 7 horas, por quê? Tinha muito ensaio, muitos eventos, muito trabalho que eu precisava ensaiar para slide com o grupo, precisava às vezes fazer uma dança, que tinha professor que pediu uma coleografia para interpretar aquilo em sala de aula e tinha que ter muito ensaio várias vezes. Eu cheguei em casa à tarde e, para te falar uma coisa, é uma coisa muito boa. O curso em si é sensacional, não tenho nada a reclamar, as matérias são incríveis e, para quem gosta, eu recomendo muito. Tinha professor que era bem compreensivo, era bem amigo da nossa turma, assim, por quê? Porque ele sabia que o curso era muito puxado. Então, ele colocava aulas mais dinâmicas, algo mais espontâneo, algo mais tranquilo para a gente e evitava passar muito trabalho, por quê? Porque sabia que tinha muitos trabalhos para a gente fazer e, principalmente, por quê? A gente já estudava integral, né? Ainda tinha trabalho, chegava em casa à tarde, era muito puxado. Então, tinha professor que era muito gente boa, professor que chegava junto, entendeu? Para poder ajudar e sempre estava ali quando a gente precisasse. Por quê? Pelo menos na minha escola, a gente tinha muita apresentação, muito teatro, muita dança, muito trabalho em slide. Então, tinha sim, querendo ou não, tinha que ter muito ensaio para poder fazer o negócio direito, senão a gente não tinha nota, né? Para vocês terem noção, às vezes eu até chorava de raiva, de ódio, porque eu estudava para uma prova, chegava lá, não tirava uma nota tão boa. Por quê? Porque eu não era uma pessoa que tirava nota, tipo, altíssima. Claro que na minha turma tinha gente que tirava notas boas e tal, mas tinha outros que se você não fosse correr atrás, né? Você não conseguia tirar uma nota boa. Então, quantas vezes eu chorei de ódio, de raiva, porque eu não conseguia atingir uma nota. Mas, gente, o curso é incrível. Eu agradeço, né, aos professores que tiveram com a gente durante esses três anos, né? Que foram três anos difíceis pra caramba, né? Graças a Deus, todo mundo ajudou a gente, todo mundo chegou junto. Se você ver uma pessoa na rua, você vai lembrar. Eu conheço essa pessoa. Ah, tá, foi do curso normal. E, gente, é assim, tem muitas pessoas que eu vejo, às vezes na rua vi, né? Porque a gente tá em quarentena e não tem como sair, né? Mas tem muitas pessoas que, às vezes, eu tô no Facebook, aparece lá. Hum, fulano. Ah, eu chutei com fulano. Ah, mas fulano fazia curso normal, segundo, terceiro ano. Então, vai ficar muita coisa pra história, assim. Eu, às vezes, olho as fotos antigas, os trabalhos, as peças e tal. E, principalmente, né, que você vê que você se formou, que foram três anos. Muito difícil. E, gente, sinceramente, os momentos que você passa ali não tem preço. E, outra, se você é uma pessoa que não aguenta pressão, tanto quanto eu, né? Porque foi um desafio, façam. Porque é um desafio incrível. Porque você vê que você fala, poxa, eu nunca imaginei que eu faria algo do tipo. E você consegue concluir com sucesso. A sensação é magnífica. Bom, gente, o vídeo já vai ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Compartilha com alguns amigos normalistas ou que querem entrar pra poder fazer o curso, né? E, gente, se vocês quiserem a parte 2 e a parte 3, que, no caso, são as matérias do segundo ano e do terceiro ano, comente aqui embaixo que eu vou trazer que eu posso fazer uma série também sobre o curso normal pra vocês. porque eu pesquisei aqui no YouTube e eu não encontrei muitas coisas relacionadas a isso. Mas eu posso trazer pra vocês tudo e muito mais. Bom, gente, até o próximo vídeo. Beijos! E aí Obrigado.